Considerada uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, Clara Nunes teve uma vida sofrida, polêmica e um fim trágico. Quebrou recordes, tabus e teve que criar um personagem pra conseguir a fama e talvez tenha até ajudado a ditadura militar pra sobreviver. Este é o Sócio Crônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura nacional. Oi sócios, sei que vocês estão acostumados a ver a gente só no final do vídeo e às vezes nem ver. Mas vamos aproveitar agora esse espaço pra gente bater um papinho bem rapidinho. A gente recebe muita pergunta no privado sobre como produzimos os nossos vídeos, como funciona o nosso processo de texto e edição, já que esse é o foco do canal. E pra quem é tímido ou não tem uma câmera pra aparecer, esse tipo de vídeo ensaio é super útil pra você criar o seu conteúdo e falar do que você gosta. E eu sei que às vezes a gente fica meio perdido, não sabe por onde começar, porque pôr as ideias pra fora realmente não é fácil. E é por isso que vamos recomendar a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia que patrocina este vídeo. E o legal é que a EBAC tem cursos online e profissionalizantes de roteirista, edição de filmes e sound designer que é edição de som, ou seja, a base pra qualquer produção de audiovisual. E você pode trabalhar com isso tanto na internet quanto em empresas também. E o legal é que você pode começar do zero ou se especializar no que já sabe, sem se preocupar com idade, formação anterior. Porque a EBAC é fácil de entender, é super didática, tá atualizada com as tendências e é cuidadosa com cada aluno. E se você se planejar agora, você ganha 200 reais de desconto em qualquer curso que você escolher. Mas, só se você usar o nosso link que vai estar na descrição com o cupom exclusivo sócio200. Então, corre lá pra EBAC, não esquece o cupom, não perde essa chance de se profissionalizar. Daqui a pouco você tá montando o seu próprio projeto, falando do que gosta e recebendo por isso. E quem sabe até produzindo o seu próprio vídeo sobre o seu grupo musical favorito. Vamos pro vídeo? Nascida Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, em 12 de agosto de 1942, Clara cresceu numa família muito pobre, numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Quando ela tinha só 2 anos, o pai foi atropelado e faleceu. Então, a mãe entrou em depressão, o que agravou um câncer, fazendo com que ela também morresse em 1948. Aos 6 anos, a pequena Clara já era órfã, junto com 6 irmãos, se virando sozinhos. Aos 13 anos, ela já ajudava a família como tercelã na fábrica que o pai trabalhou, mas já tinha grande interesse na música, em especial pelo som de suas divas, Elisete Cardoso e Dalva de Oliveira. E já era bem namoradeira. Em 1957, um namorado não aceitou o término deles e começou a difamar Clara, o que em uma cidade pequena era o fim pra qualquer mulher. Então, o irmão dela, Zé Chilau, alegando defesa de honra da irmã, foi lá e matou esse namorado. Assim, a família precisou se mudar e foi às pressas para a capital, Belo Horizonte. O irmão virou foragido da polícia e só surgiria quando Clara já era famosa e pôde lhe ajudar. Mas é da tragédia que vai surgir Clara Nunes. Do lado da casa nova em que sua família se instala, mora o importante músico Jadir Ambrósio. É Jadir quem vai levar Clara para o mundo do rádio e dos concursos musicais. Na virada pra década de 60, ela assume seu nome artístico, sendo Nunes sobrenome de solteiro da mãe. E vai fazendo carreira pela cidade, chegando a representar Minas num concurso nacional, ficando em terceiro lugar. Assim, finalmente deixa o emprego comum e se dedica inteiramente à música, se apresentando em clubes e boates da capital, como o Kruner. É graças a esse período como Lady Kruner que se torna versátil em qualquer gênero, embora amasse cantar bolero. Em 1963, Clara até ganhou seu próprio programa de TV, que durou um ano e meio, e onde inclusive recebeu uma de suas ídolas, Ângela Maria. É Ângela quem sugere pra ela se mudar para o Rio de Janeiro, onde as oportunidades seriam melhores. Em 65, Clara arrisca e se muda para o Rio, e faz um teste para uma das grandes gravadoras da época, a Odeon, mesmo que o diretor da gravadora já lhe conhecesse. Apenas duas horas depois do teste, ela recebeu um telefonema. Estava contratada. Mas aquilo era só o começo. Para se manter, Clara se apresentava de dia em programas de auditório e rádios, e à noite em casas noturnas e escolas de samba. Para completar, ela morava em vaga, dividindo o quarto com outras cinco mulheres, incluindo prostitutas e uma que se drogava bem na frente da cantora. Clara escreveu que aí quase desistiu, mas seu pai sempre aparecia de branco em seus sonhos, pedindo pra ela continuar. O que eu vivi em três anos morando em vaga, valeram esses trinta e poucos anos de vida que eu tenho, contou ela uma vez. Quem mais lhe ajudou nesse momento foi Chacrinha, que a colocava em seus programas pra que ela tivesse dinheiro pra pagar o aluguel da vaga. Mas eu tive também pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. Inclusive, eu não esqueço o Chacrinha. O Chacrinha é uma pessoa muito importante na minha vida, sabe? Ele sabia dos meus problemas, porque eu cheguei pra ele e falei tudo. Falei, Chacrinha, eu tô assim, não tenho dinheiro pra pagar o quarto. Eu morava em vaga, sabe? Aqui em Copacabana. E ele, então, ele me botava no programa dele, sabe? Assim, uma que realmente ele acreditou em mim como artista. Mas também eu sabia que, no fundo, ele botava mais pra me ajudar no final do mês pra pagar o aluguel, né? Quando Clara finalmente gravou seu LP oficial, a voz adorável de Clara Nunes, ele foi um grande fracasso. Obrigada pela gravadora, ela tentou apelar pra todos os estilos, até Jovem Guarda, mas nada deu certo. Como qualquer cantora início de carreira, a Clara abraçava as oportunidades que surgiam com exidentes. E tava certa. Então, assim, ela flertou com a Jovem Guarda, não deu certo. Ela flertou com a turma dos festivais universitários também, não deu certo. Fez um outro filme chamado Jovens pra Frente. Segundo seu biógrafo, Wagner Fernandes, é aí que a gravadora, a Odeon, senta com Clara Nunes e faz um ultimato. Ou lança um sucesso, ou é demitida. Na época, o que fazia sucesso eram as baladas românticas, mas o som da cantora não vendia mesmo assim. E é aí que Ataúfo Alves, famoso compositor e amigo de Clara, indica que ela cante samba. Em 68, então, ela grava seu segundo disco, Você Passa e Eu Acho Graça. E a faixa título, escrita por Ataúfo e Carlos Imperial, se revela na voz de Clara Nunes um enorme sucesso radiofônico. No ano seguinte, ela mantém sua relevância, vencendo concursos importantes. E então, faz uma viagem pra se apresentar em Luanda, capital angolana. E é daí que ela vai pegar inspiração. E decide assumir as rédeas de sua carreira e mudar tudo. Mas não apenas isso, junto com o produtor Aldezon Alves, Clara vai moldar todo um personagem solar, alto astral, uma persona pra refletir sua música. Mas eu queria, Marília, gravar dentro da música popular brasileira, encontrar um caminho que não fosse parecido com nenhum artista. Então eu senti, eu comecei a pesquisar a música brasileira e vi que tinha uma brecha dentro da música popular brasileira, que era eu me voltar para o folclore. Por dois anos, ela vai estudar o terreno e se preparar. Faz até um curso de expressão corporal pra se soltar no palco. E no início dos anos 70, abraça de vez o samba. A partir do quarto álbum, Clara assumiu os cabelos crespos e vermelhos. E passou a se vestir só de branco, às vezes conturbante, adotando, enfim, a estética visual afro-brasileira, até então esquecida de novo. A última pessoa a fazer isso foi Carmen Miranda, 30 anos antes, de modo que a artista vai preencher essa lacuna cultural deixada por Carmen. Aquelas roupas da Carmen, aquilo era uma baiana estilizada. Aquele toço que ela tinha na cabeça, as baianas sempre usaram aquilo. A baiana mesmo do candomblé usa aquilo, da umbanda usa. E, na verdade, depois da Carmen, como eu te falei, o samba ainda não tinha tido uma cantora no nível da Clara cantando os compositores de samba. Cantando mesmo assim, sistematicamente, como um programa de vida artística. Se antes ela via só fracassos, os discos da década de 70 começam a vender aos milhares. Vinícius de Moraes, o poeta, chega a lhe procurar, e juntos eles lotam shows. E Clara, enfim, estoura, e se consolida como, de fato, uma cantora de samba, por mais que ela não gostasse desse rótulo. E é aí que sua história se destaca da dos seus contemporâneos, em especial porque o país vivia no auge da ditadura militar. Ao assumir um som e um visual com influências africanas, Clara Nunes não só se colocou à risca, como abriu portas para outras cantoras e músicos do mesmo gênero. Afinal, era impossível ignorar seu estrondo. Em 73, ela até fez uma turnê pela Europa. E em 74, representou o Brasil num festival de música em Cannes, ganhando uma matéria enorme pela Vogue de Paris, destacando seu vestuário. Na volta, ela lançou o LP Alvorecer, com o sucesso Conto de Areia, e quebrou totalmente os recordes, vendendo mais de 400 mil cópias. Até então se dizia que mulher não vendia disco. Ela estourou e veio cantando diferente de todo mundo o samba. E entrou na parada de sucesso, vendeu discos. As gravadoras levaram um susto. A Philips, que era a concorrente da Odeon, pegou a Alcione correndo porque a Alcione só cantava jazz. A Alcione é uma excelente cantora de dez. A R.C. A Vito, vendo que o caminho era aquele, foi buscar a Bete Carvalho. Pegou a Alcione. As três dominaram o mercado. A minha sorte foi não ter feito sucesso rápido. Então, quando ele chega depois de dez anos de carreira, a gente encara a coisa com normalidade. Afinal, o medo já passou. E você já aprendeu a conviver com o sucesso. Escreveu ela em um jornal. Mas a fama, óbvio, vinha com algumas tretas. José Ramos Tinhorão, o crítico musical mais temido do Brasil, não deixou de notar a estratégia dela e chamou Clara Nunes de uma oportunista completa. A briga mais famosa, porém, se deu entre Clara e Bete Carvalho. A intriga foi causada por uma fofoca. Elizabeth, da Jovem Guarda, disse pra Clara que Bete falava mal dela. Quando era a própria Elizabeth quem difamava Clara. Resultado, Clara e Bete viraram rivais indisfarçáveis. Bete se incomodava que Clara tivesse ido pro samba, quando ela queria fazer o mesmo. E dizia que Clara era privilegiada na rádio por ser casada com um produtor, Paulo César Pinheiro. Já Clara dizia que Bete pintou seus cabelos de vermelho por causa dela. E no fim, Bete até parou de usar roupas brancas para que os fãs não criassem mais rivalidades entre elas. Nos anos 80, porém, durante um show, Clara notou que olhavam muito para suas pernas e suposto que a culpa era de uma veia estranha, feia mesmo, como disse a uma amiga. Assim, se tornou obcecada em acabar com suas varizes e quis um tratamento que consistia em uma injeção direta no interior das varizes para fechar os vasos, o que os amigos acharam um exagero. No dia 5 de março de 1983, então, ela foi a uma clínica para começar o tratamento. Chegando lá, Clara optou por uma anestesia geral, mas no meio da cirurgia, sua pressão caiu e ela teve uma parada cardíaca. Foi ressuscitada, mas entrou em coma. Pelo menos foi o que acharam, já que o tomógrafo da clínica estava quebrado. Na verdade, Clara teve uma reação alérgica a um dos componentes do anestésico, o que gerou um edema em seu cérebro, causando morte cerebral imediata. Nos 28 dias seguintes em que ela estava nesse coma, a mídia inventou diversos boatos para explicar seu sumiço, que iam de problemas com drogas a aborto e violência doméstica, até inseminação artificial, já que Clara não conseguia engravidar. Na madrugada de 2 de abril de 1983, suas funções vitais diminuíram e Clara Nunes foi declarada morta, de fato, às 4h30 com 40 anos. 40 anos após sua morte, nova bomba. Documentos oficiais do Centro de Informações do Exército foram revelados e o nome de Clara foi exposto ao lado do de outros artistas, como aqueles dispostos a colaborar com a ditadura militar, o que foi um choque para os fãs e os demais, já que até então Clara era tida como uma das alienadas politicamente na época. Se os documentos guardavam verdades ocultas ou não, nunca saberemos. Muitos artistas da época tiveram suas vidas e a de seus familiares ameaçadas para que ajudassem como delatores ou se curvassem ao exército, como foi o caso de Elis Regina, por exemplo. Mas que Clara era alienada politicamente, isso não parece ser real. Ao ser indagada por um repórter sobre três grandes tristezas em sua vida, ela disse A artista também dizia que artistas grandes deviam ter consciência social e tentar ajudar este país pobre que é o Brasil. O curioso é que quando a biografia Clara Nunes, guerreira da utopia, saiu, muitos fãs não gostaram de saber que sua ídola era fruto de um estudo e uma construção consciente para ganhar o mercado, mesmo que em entrevistas ela deixasse isso bem claro. As pessoas gostam de se identificar com o artista e criam mundos de ilusão. Talvez seja porque o artista represente um sonho. Eu não concordo e, por isso, procuro sempre mostrar que sou alguém igual a todo mundo. Escreveu ela uma vez. Assim como nunca saberemos tudo o que aconteceu nos períodos sombrios da ditadura, também não saberemos como era Clara Nunes da vida real. Amigos dizem que ela era bem mais sagaz do que sua persona deixava ver. A história de Clara prova uma genialidade digna das grandes divas da cultura pop. Enquanto a música da época procurava alienar, militar poeticamente ou encontrar suas raízes, Clara Nunes conseguiu misturar tudo isso e soube que só uma estética visual forte, unida um som poderoso, porém marginalizado, seria capaz de lhe tornar memorável. E é óbvio que nada disso realmente funcionaria se ela também não tivesse o carisma, a singularidade, a coragem e o talento. Oi, sócios! Tudo bom, pessoal? Muito obrigada se você chegou até o final do vídeo. Lembrando que tem um documentário sobre a Clara Nunes completo aqui no YouTube também, a gente vai deixar o link na descrição. Tem trechos narrados pela Dirapaz de entrevistas que ela deu em jornais, então é muito interessante, a gente pegou muita coisa de lá. E lembrando que esse é um vídeo complementar, se você quiser saber sobre os sucessos da Clara Nunes, tem outros vídeos biográficos pelo YouTube. As músicas dela estão de graça aqui também pelo YouTube, então dê uma conferida lá. E se você gosta do nosso conteúdo e tem interesse em ajudar o Sociocrônica, nós temos o Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Pensem com carinho em apoiar lá o nosso canal, os links vão estar na descrição. É isso, muito obrigada, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho